Música Nós não elegemos o governo Dilma para continuar o processo de privatização no país, que significa entregar o patrimônio de todo o povo brasileiro para as grandes corporações financeiras mundiais. E que atolam os países, pirateiam os países, retiram de todos os países os recursos necessários para o seu desenvolvimento. Música